Tá calma nessa hora. Pra cair é dois tempos. Controle, ajuda, controle. Não! Fala sério. De cara eu já caí. Aqui amigo, aqui. Fica quietinho aqui. E aí galera, tá gostando dos shots? Então se inscreve no canal e ativa o sininho pra ficar por dentro das novidades, beleza? Falou! Tchau!